O que significa quando o cachorro te lambe muito? Olá e bem-vindo ao nosso canal Meus Pets Favoritos, onde compartilhamos informações úteis e interessantes sobre nossos amigos peludos. Hoje vamos falar sobre um comportamento que todos os donos de cachorros conhecem, lamber. Embora possa ser um sinal de afeto, também pode ser fonte de confusão e preocupação quando o seu cão faz isso excessivamente. Se o seu cachorro te lambe muito, você saberá o que é ser babado no rosto, nas mãos e ao redor da boca. Seja acariciando-o, alimentando-o ou sendo cumprimentado ao passar pela porta. Ser lambido pelo seu cachorro pode ser um sinal de carinho, mas também pode ter vários outros significados. Então, por que os cães lambem? E o que você pode fazer se isso se tornar um problema? E agora sim, vamos começar a identificar o que significa quando o seu cachorro lambe muito você. Fique ligado para descobrir. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder um vídeo novo. Como um modelo de linguagem profissional e experiente, deixe-me ajudá-lo a entender por que seu amigo peludo está sempre babando em você. Se você já se perguntou o que significa quando o seu cachorro te lambe muito, posso dizer que pode ser um sinal de afeto, mas também pode indicar algo totalmente diferente. Por que meu cachorro me lambe tanto? Lamber é um comportamento natural e instintivo dos cães. É a forma de expressar amor, chamar a atenção, acalmar-se quando estão estressados, mostrar empatia ou apenas porque acham você delicioso. No entanto, lambidas excessivas também podem sinalizar que seu cão está ansioso, desconfortável ou com dor. Se você está preocupado com o comportamento do seu cão, é sempre melhor consultar um veterinário ou especialista em comportamento. Os cães têm o instinto de lamber. Lamber é uma parte fundamental da vida de um cão e ajuda-o a comunicar, a expressar-se e a manter a higiene. As mães costumam lamber seus filhotes para mantê-los limpos e proporcionar conforto. Enquanto os filhotes aprendem a cuidar de si mesmos e de sua família lambendo também. É uma ótima maneira de se relacionar e demonstrar a fé. O que posso fazer sobre o problema de lamber? Lembre-se de que lamber é um comportamento muito natural e uma maneira eficaz de os cães se expressarem. Esperar que seu cão pare de lamber em você é como esperar que você nunca mais o acaricie. Isso nunca vai acontecer. No entanto, nem todos os cães são iguais e alguns não lambem constantemente. Se você tem um cão que gosta de lamber, é importante que você tente entender por que ele lambe, pois isso pode ajudá-lo a parar de lamber. Se a lambida de seu cão se tornar excessiva, aqui estão algumas recomendações que podem ajudar. A primeira, afaste-se. Em vez de dar-lhe atenção positiva ou negativa, tente manter afastado a parte do corpo que está sendo lambida. Se isto não funcionar, tente se afastar do cão ou deixar a sala completamente. Com o tempo, isto lhe mostrará que não é algo que você goste. Distraia-o. Tente dar-lhe algo mais a fazer para evitar que ele te lambe, como um brinquedo de mastigar ou um quebra-cabeças de comida. Adestramento. Procure treiná-lo para sentar-se ou ensiná-lo a fazer algo que não o faça lamber. E ser recompensado pelo carinho e atenção, como oferecer um petisco ou um carinho. Exercício. Mantenha seu cão estimulado e faça bastante exercício para ajudar a minimizar o estresse. Para gastar o excesso de energia que possa levar a lambê-lo novamente. Fique limpo. Se lamber é um problema específico do exercício, tome um banho. Atenção positiva. Elogie e preste atenção ao seu cão quando ele faz o que você quer que ele faça. Em vez de dar atenção negativa, quando ele não faz. Seja consistente. Certifique-se de que você seja consistente. Se você enviar mensagens confusas no seu cão, ele ficará confuso. Seja consistente e claro sobre o que você quer que ele faça e o que você não quer que ele faça. Se você notar que o seu cão está lambendo obsessivamente, mais do que qualquer outra coisa, então estamos falando de um novo comportamento. Ou se ele está se tornando um problema e está incomodando você. Converse sempre com um especialista ou um veterinário para obter conselhos. Devo deixar meu cachorro lamber no rosto? Embora permitir ou não que seu cão lamba seu rosto seja uma decisão pessoal, vale salientar que sua boca contém bactérias naturais e sua saliva pode conter parasitas. As chances de você ficar doente por causa de uma lambida no rosto provavelmente são muito pequenas. Mas, você já viu seu cachorro lambendo ou comendo coisas que você normalmente não comeria? O que levanta a questão? O que eles estão colocando na boca que você não comeu ou não viu? Portanto, é essencial lavar o rosto com água e sabão depois para minimizar qualquer possível contaminação. Conclusão Entender por que seu cão está lambendo você excessivamente pode ajudá-lo a resolver quaisquer problemas e melhorar seu vínculo. Lembre-se de procurar o conselho de um profissional se estiver preocupado com o comportamento do seu cão. E sempre priorize sua higiene quando se trata de deixar seu amigo peludo lhe dar um grande beijo molhado. Descubra por que seu cachorro te lambe demais e o que isso significa. É importante entender o comportamento do seu cachorro para ajudá-lo a parar sem exceção. Lembre-se de que o lambe-lamb é um comportamento natural e normal em cães. Aprenda mais sobre o assunto se inscrevendo em nosso canal. E deixe um like e um comentário abaixo compartilhando suas experiências. A você, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí